Com Lula no poder, o amor voltou, e parece que a corrupção na Petrobras também. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Petrobras voltou ao noticiário com mais um possível escândalo de má condução de seus negócios durante um governo petista. O caso atual se iniciou em fevereiro, mas seus desdobramentos começaram a ficar mais quentes por agora. Trata-se de uma investigação feita pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, a respeito de um contrato de industrialização por encomenda, o chamado TOLEN, firmado entre a Petrobras e a Petroquímica Unigel. De acordo com o órgão fiscalizador, haveria indícios de irregularidade no contrato assinado entre as duas empresas. A coisa é de fato tão esquisita que a própria Petrobras ordenou uma investigação interna a respeito do caso. Apenas para que você entenda do que se trata esse tal contrato. A Unigel, que é a segunda maior petroquímica do Brasil, havia arrendado duas fábricas de fertilizantes da Petrobras durante o governo Bolsonaro, uma na Bahia e outra no Sergipe. Só que as atividades nessas fábricas haviam sido paralisadas em setembro do ano passado por falta de lucratividade. Na verdade, de janeiro a setembro de 2023, a Unigel acumulou um prejuízo superior a R$ 1 bilhão, contra um lucro de R$ 491 milhões no ano anterior. Por aqui já podemos nos perguntar, quem era o presidente da República em 2022 mesmo? Acontece que, de forma providencial, a Petrobras tratou de resolver o problema da Unigel, firmando o citado contrato com a companhia no final de dezembro, a tal industrialização por encomenda. A coisa funciona mais ou menos assim. A Unigel mantém as fábricas alugadas de acordo com o contrato original. A Petrobras, por sua vez, fornece o gás natural a ser usado pela petroquímica. Esta, por sua vez, vende toda a sua produção para a estatal. Exatamente! A Unigel aluga a fábrica e o que for produzido será comprado pela dona da fábrica alugada. Parece fazer sentido para você? Pois para o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, isso faz sim sentido. Nas suas próprias palavras, a Petrobras coloca o gás, eles produzem e comercializam para nós, ou seja, operam para nós. É um serviço, simplesmente genial. Me diga se não parece ser um verdadeiro negócio da China para a Petrobras? A verdade é que não é exatamente assim que o TCU vê a coisa toda. Alguns detalhes estranhos foram apontados pelo tribunal, tais como falhas nas justificativas apresentadas para a realização do empreendimento, falta de assinaturas de chefes de instâncias superiores no contrato, o fato de a Petrobras aceitar assumir os riscos do empreendimento num cenário não muito favorável do ponto de vista econômico, dentre outros. De acordo com o que foi apurado pelo TCU, esse contrato poderia gerar um prejuízo nada modesto de até 487 milhões de reais para a Petrobras. Seria, portanto, um acordo com uma inviabilidade econômica indiscutível. Nesse modelo, ainda segundo o que apurou o TCU, a Petrobras estaria arcando por inteiro com o risco de uma operação que é claramente deficitária. A partir dessa análise, portanto, o tribunal deu à Petrobras e ao Ministério de Minas e Energia um prazo para manifestações. Por conta disso, a Petrobras solicitou os serviços de uma auditoria externa para que o caso fosse avaliado. Agora e como desdobramento adicional das investigações internas, os celulares dos diretores William França, de Processos Industriais e Produtos, e de Sérgio Caetano, de Relacionamento com Investidores e Financeiro, foram apreendidos pela auditoria da estatal. Esses dois diretores haviam sido indicados por prates e, segundo denúncias internas, os dois pressionaram as equipes técnicas da empresa para que o contrato fosse aprovado com celeridade. O que eles ganhariam com a assinatura desse contrato? Talvez, vai saber. O tempo dirá. Durante a gestão Bolsonaro, a Petrobras privatizou parte de suas operações e encerrou outras, para enxugar sua estrutura e se focar naquilo que dá lucro de verdade. Porém, agora que estamos no governo 3.0, o padrão mudou e esse cenário foi revertido. Afinal de contas, como poderíamos esperar que o sujeito responsável pelo petrolão fosse aceitar uma diminuição na estrutura da Petrobras? Pois bem, sob a gestão Lula, a Petrobras lançou seu plano estratégico 2024-2028, um megalomaníaco projeto que prevê 102 bilhões de dólares em investimentos, inclusive no setor de fertilizantes, setor esse que havia sido descontinuado na gestão anterior. Pois é, sabe aquele papo esquerdista de que fertilizantes artificiais fazem mal para o meio ambiente e coisas do tipo? Então, o governo Lula, defensor do meio ambiente só que não, parece não levar essa história muito a sério. Veja, por exemplo, que o vice-presidente Geraldo Alckmin não apenas defendeu a exploração de potássio na mina de Autazes, no coração da Amazônia, como vai inaugurar, pessoalmente, uma mega usina de produção de fertilizantes em Minas Gerais. Parece que quando o assunto é dinheiro graúdo girando, até o mais ferrenho esquerdista esquece os seus princípios demagógicos. Dada a repercussão negativa do caso, a Petrobras emitiu uma nota prestando esclarecimentos. De acordo com a estatal, o contrato firmado com a Unigel respeitou o sistema de governança da empresa e todos os trâmites e procedimentos pertinentes, inclusive quanto ao limite de competência previsto nas normas vigentes para aprovação dos contratos de serviço. Vai vendo. A gente até poderia cair nessa lorota, não fosse o histórico de destruição da Petrobras por parte de governos petistas. Você se lembra do caso da refinaria de Passadena? Essa unidade foi adquirida em partes pela Petrobras em 2006, durante o primeiro governo Lula, quando Dilma Rousseff era presidente do conselho administrativo da estatal. Hoje, a ideia de ter a mulher Sapiens como chefe da Petrobras parece ridícula, e acredite em mim, ela já era ridícula naquela época. A tal refinaria, conhecida informalmente como Ruivinha, dada a ferrugem de seus equipamentos antiquados, havia sido adquirida pela Astra Oil no ano anterior por 42,5 milhões de dólares. Só que naquele ano de 2006, a Petrobras adquiriu metade da refinaria pela bagatela de 360 milhões de dólares, o que por si só já seria muito errado. Acontece que a brincadeira não parou por aí. Quando as duas empresas se desentenderam em 2008, o maior problema veio à tona, o lixo de contrato que havia sido originalmente assinado. O texto estabelecia uma cláusula Put Option, que obrigava a Petrobras a comprar a outra metade da refinaria, no caso de desavenças, pelo preço estipulado pela Astra Oil. Por conta disso, a estatal brasileira teve que pagar 820 milhões de dólares pelo restante da refinaria de Pasadena. Somando tudo, a Petrobras teve que desembolsar cerca de 1,2 bilhão de dólares por uma refinaria que havia sido adquirida originalmente por um preço quase 30 vezes menor. Em 2017, a Petrobras conseguiu desovar essa refinaria por menos da metade do valor de compra para a Chevron. E adivinha só, ninguém foi preso por causa disso. E que tal falarmos da refinaria de Abreu e Lima? Em 2005, Lula começou a gestar o projeto de uma refinaria feita em conjunto pelo Brasil e pela Venezuela. Mas foi só em 2008 que a Petrobras e a estatal venezuelana de petróleo, a PDVSA, firmaram um acordo para início das obras. A refinaria, a ser estabelecida em Pernambuco, seria um presente do Lula para seu amigo Hugo Chaves, a fim de refinar o petróleo pesado da Venezuela. Isso não é uma invenção da minha cabeça. O nome da refinaria Abreu e Lima faz referência a um general brasileiro que se tornou herói da independência venezuelana. Originalmente, o projeto seria uma parceria 50-50, ou quase isso. 60% dos investimentos ficariam a cargo da Petrobras, enquanto que 40% seriam arcados pela PDVSA. As projeções iniciais orçaram o custo do projeto todo em 2,3 bilhões de dólares. Só que em 2015, esse valor já tinha alcançado os 20 bilhões de dólares. E adivinha só? Apenas a Petrobras custeou a obra. A estatal venezuelana não forneceu nenhum centavo. Essa é a famosa parceria Caracu. A Venezuela entrou com a cara e o Brasil, bem, você sabe. O pior de tudo é que o Lula, neste seu terceiro mandato, quer retomar as obras dessa refinaria da corrupção. Afinal de contas, você tem dúvidas de que as coisas vão seguir nesse rumo de novo? É como diria o Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Não existe outra finalidade para as estatais em governos petistas do que atender ao parasitismo dos políticos que orbitam a base aliada do Lula. É por isso que esse governo lutará com todas as forças para evitar qualquer tipo de privatização. Pense que se houver menos estatais, haverá menos dinheiro a ser roubado, menos enriquecimento ilícito e menos patrocínio para campanhas eleitorais. E isso Lula e sua gentalha não podem aceitar. É claro que esse caso mais recente, com seu prejuízo na casa de centenas de milhões de reais, parece até uma ninharia perto do histórico do PT. Mas a coisa ainda vai piorar bastante, pode acreditar. Sob todos os aspectos, o Brasil voltou, a roubalheira, ao descaso, enfim, a ser o que sempre foi. Porém, se tem algo que podemos tirar de positivo dessa história, é que a dilapidação das estatais brasileiras, especialmente uma do porte da Petrobras, serve muito bem ao propósito de abrir os olhos da população. Poucas coisas convencem mais o brasileiro médio de que o Estado é uma verdadeira máfia, do que a roubalheira promovida pelo PT em todas as esferas da máquina pública. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito, narrado e produzido por mim em quinta essência. Escreva artigos e você também acesse visãolibertaria.com Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!